Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Vamos reagir ao Constantino, trazendo aquelas verdades e fazendo análise do que está acontecendo e do que pode acontecer daqui para frente, depois de toda essa reviravolta, tudo que aconteceu nesse mês, nessas últimas semanas. Foi uma reviravolta gigantesca. O povo já vai às ruas novamente, Bolsonaro convocando o povo, o povo já está mais tranquilo para ir às ruas. A gente vê um recuo gigantesco da turma que se acha dona do país. A verdade é que avançaram demais, acharam que não ia ter o efeito, porque tudo que vai volta. Esse é um efeito que não tem quem possa fugir dele. Da forma que você lança uma coisa, ela volta para você. Não tem como escapar. Se você pega uma bola, joga na parede. A força que você bater ela na parede, ela vai voltar para você em algum momento. E em algum momento, tudo que foi feito contra a população brasileira vai voltar. Quero deixar os créditos ao canal 4x4, Constantino, e vamos para o vídeo. As dúvidas são muitas vistas que o governo americano oferece, um deles pode ter o seu perfil. Bom, o Lula está começando a incomodar os artistas e até os servidores públicos. Muita gente que fez o L já está arrependida. O Armínio Fraga nem tanto, mas está com medo. Grevistas protestam no Alvorada. Lula só valoriza educação na mídia. Com um pouquinho mais de tempo, eles vão descobrir que o Lula, ao lado do seu ex-ministro da Educação e atual ministro da Economia, disse que o problema do Brasil é que a elite nunca ligou para a educação. Nenhum governo nunca priorizou isso. Ele, que foi 14 anos, governo, confessou num sincericídio o que pensa. E como é que estamos, né? Estamos com mortes de dengue disparando. Em quatro meses, 2024 já bateu o recorde de mortes pela doença desse século. Está cedo para chamar de genocida ou já dá? E veja, como eu disse, muita gente está abandonando o barco. Então, proposta do governo para o FGTS pode trazer mais prejuízo ao trabalhador. Quem diz isso é a Folha de São Paulo. A gente vai ver o que está acontecendo com o grupo Folha UOL. Olha a debandada. Passou a barca. Passou a barca lá no UOL. Depois de quatro anos, me despeço do UOL. Que momento triste, gente. Chico Sá. Nossa, como leitor das suas reportagens, perde muito o UOL. É, vai ter que ficar agora só com o Globo, né? E, claro, Brasil 247, Fórum e por aí vai. Então, a barca passou no UOL. Ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. O UOL muda a linha editorial, demite jornalistas. Só que ainda tem um ou outro lá infiltrado, né? Se está mudando mesmo a linha editorial, esse petista militante tem que ser demitido o quanto antes. Comitê de deputados dos Estados Unidos que atacou o Brasil Olha, oferecer transparência sobre os processos que o Alexandre exige sigilo, porque ele quer tudo na clandestinidade, é atacar o Brasil. É chefiado por aliado do golpismo de Trump. UOL. Se você quer tentar refazer a sua imagem perante o público, primeiro, vai levar muito tempo, porque são muitos anos de militância petista. Segundo, o que o Sakamoto está fazendo aí, porra? Mas, ó, o UOL afirma que não foi notificado de que deveria pagar post por desinformação. Ou seja, até o UOL foi censurado pelo ministro Xandão. Então, veja que talvez vá por aí os motivos. Enquanto isso, tudo que a gente pede é mais transparência. Eu mesmo já cansei de pedir para o Alexandre de Moraes tornar público o meu inquérito todo, porque aí vocês vão ver que, meu Deus, quanto estudo para reunir alguns tweets públicos, né? Mas, essa turma que flerta com a democracia efetiva da China ou a democracia relativa da Venezuela, não quer saber muito de transparência, não é mesmo? Então, eles acusam os outros daquilo que eles fazem. Agora, vocês já aprenderam. E eu vou fazer uma coisa para você. Eu vou fazer um decreto, acabando com o seu sigilo de 100 anos, para saber o que tanto você quer esconder por 100 anos. Eu vou fazer um decreto, assinar, para saber o que esse homem esconde por 100 anos. O que esse homem esconde por 100 anos, né? Vai lá o Lula e bota sigilo em tudo, inclusive na gastança dos seus cupinchas e comparsas em hotel de luxo em Londres. Como eu disse, muita gente está abandonando a canoa furada. Está vendo que ela vai rumo ao abismo. Olha, veja, Lula tem lapsos, comete erros e preocupa auxiliares do Planalto. Será que o Lula está ficando senil que nem o Biden? Ou será que o que a Veja está chamando de lapsos são apenas as incoerências e mentiras e hipocrisias desde sempre do senhor Luiz Inácio Lula da Silva? Agora, não podemos deixar jamais de lembrar dos isentões. Aqui, eu vou ter sempre compromisso de trazer à tona o que eles fizeram no verão passado. Por exemplo, o Dirceuzinho do MBL. Veja só, com 100% das urnas apuradas, Lula vence Bolsonaro com pouco mais de 2 milhões de votos de vantagem. O que disse Renan Santos, parabéns aos mais de 5 milhões de brasileiros que votaram nulo ou em branco. Ou seja, o Renan Santos, Dirceuzinho do MBL, comemora a vitória do Lula. Porque parabeniza os responsáveis pela vitória do Lula. Então, vamos sempre, sempre lembrar disso. Olha aqui, o ex-relevante e atual ressentido Diogo Mainardi, os bolsonaristas querem contagiar o mundo com a mentira, num ambiente em que tudo que os bolsonaristas pedem é transparência, que são alvos da clara perseguição do abuso de poder do STF com a cumplicidade da velha imprensa. O Diogo Mainardi, que banca o isentão e o imparcial, acha que os bolsonaristas é que estão espalhando a mentira pelo mundo. O eunuco invertebrado. A direita GTA instrumentalizou o debate sobre liberdade como a extrema esquerda fez com o racismo. Pautas meritórias e importantes sempre podem ser sequestradas, mas cabe aos adultos da sala recuperarem a bandeira. Usando a mesma, fala o slogan do Joe Biden. É muito revelador isso. Agora, alguém poderia perguntar, adulto na sala é aquele de 50 anos que mora com a mãe? Ou de favor? Esses são os adultos? Com a coragem de um bebezinho acovardado? Olha o outro. André Guedes, o cartunista fracassado. Cadê as provas que o Musk ia mostrar? Já levantou os perfis ou só a baguncinha já está valendo para requentar as narrativas? Envelheceu mal esse tweet com o Elon Musk tendo feito o que fez e agora continua. Vai depor, prestar depoimento ao Congresso americano no dia 8. E a gente vai ver aqui novas acusações dele. E a Soraya Tronic, falando de proibição de comércio desse carro eletrônico, mas o ponto não é esse. O ponto é que o Corvo aqui apontou, né? Ué, você não disse que ia deletar sua conta do X? O engraçado é que ela tem menos de 200 curtidas e ele mais de 3 mil. Vocês vão vendo o padrão? É por isso que eles querem censurar as redes sociais. É por isso que o Eunuco, Invertebrado e Companhia, Felipe Moura Brasil, fecham a área de comentário. Se eles abrissem uma live aqui que nem eu, quantas pessoas iam ter? Vocês acham que ia ter mais de 10 mil pessoas ao vivo? Como temos agora na minha live? Claro que não. Então eles precisam me chamar de extrema direita, golpista, falar que eu usurpo as pautas. Como é que é? Direita, GTA. Eu nunca nem joguei GTA, né? E que precisa colocar os adultos na sala. O bajulador da Verinha Magalhães. Ele é o adulto que mora com a mãe. Aí ameaçam que vão sair do X, só a Verinha saiu e não voltou até onde eu sei. Pelo menos foi coerente. Bom, e o Marco Antônio Vila? Esse não é isentão, esse virou petista mesmo, né? Se Bolsonaro não for preso, em 2026 os extremistas tomarão o poder. Vejo alienígenas por toda canta. Aí eu fui lá, eu esqueci de pegar o meu comentário, merecia. Porque eu fui lá nessa postagem dele e fiz um comentário sobre censura que eu estou no Brasil. Coloquei só assim. Professor Papagaio, o que eles têm contra você para você ter virado esse personagem bizonho? Eu tive 30 vezes mais curtida do que ele mesmo sob censura. Porque alguém escreve um livro chamado A Década Perdida sobre o PT e hoje vira um puxa-saco do Flávio Dino pedindo a prisão do Bolsonaro o tempo todo nas redes sociais? É porque alguém tem alguma coisa contra ele. E a Veja? A Veja ensaiando aí voltar a fazer oposição ao PT. Orquestra desafinada é a capa, né? Falta falar com um pouquinho mais de veemência sobre o maestro. É ou não é? O maestro está destruindo a economia como era absolutamente previsível. Gazeta do Povo, no seu editorial de hoje, a ilusão da disciplina fiscal já terminou. Quanto tempo durou a narrativa da Globo de que o Haddad era um sujeito sério preocupado com a ortodoxia fiscal? Diz o editorial, o que Haddad e Tebbit disseram é que como o dinheiro não entrou e provavelmente nem vai entrar, muda-se a meta em vez de trabalhar na outra ponta dos cálculos para tentar cumprir o objetivo proposto e aprovado no ano passado. Ou seja, dane-se a meta fiscal, o arcabouço nunca existiu, é um calabouço como nós falamos, e, by the way, para petista não existe a possibilidade de cortar despesa. Isso não faz parte do dicionário deles, do mapa de voo deles. Então, só tem uma direção a economia brasileira, o abismo. Não se desespere hoje porque amanhã vai estar pior. Então, dilua. E, claro, dilua o desespero agindo, não ficando apenas numa esperança qualquer, que a esperança pode ser a grande falsária da verdade, como dizia Baltazar Grazian. Então, eu estou aqui para o assunto principal. Agora, o mundo inteiro sabe sobre as ilegalidades que acontecem no Brasil, constatou J.R. Guzzo na Gazeta, um jornalista raiz, sério. O que querem todos eles, governo, STF e a esquerda, esse consórcio que tomou o poder de assalto, o que é muito diferente de vencer eleições, parafraseando Dirceu e Barroso, o que eles querem é calar as vozes dissidentes. Agora, terão de fazer isso cada vez mais, porque o rei está nu, na frente de todo mundo, como o rei está nu, agora o rei não liga, balança o troço mesmo e faz assim para o mundo todo. Haverá consequências, porque o mundo não é o projaquistão. O mundo não vai cair na narrativa da Natuza, na narrativa do Gerson Camarote e companhia. O mundo vai olhar e falar, Brasil has fallen, não é mais uma democracia, foi tomado pelo eixo do mal e hoje é uma ditadura comunista. Como é que a gente sabe disso? Pelos arquivos que foram liberados. O Flávio Gordon, por exemplo, escrevendo na sua coluna da Gazeta do Povo, veja que eu trago muito Gazeta, não é por acaso, é o melhor jornal do Brasil, eu diria o único que sobrou. Nos arquivos da censura, o Flávio Gordon revela que descobriu mais sobre o seu caso, graças a esses arquivos, porque tudo vai em sigilo, inclusive dos advogados. Não fosse a circunstância excepcional da divulgação das ordens sigilosas por parte de um órgão estatal estrangeiro, eu continuaria ignorante sobre a razão da minha censura, bem como indefeso ante as pechas injuriosas a mim atribuídas por agentes do Estado brasileiro. Lembrando, o Flávio Gordon replicou uma reportagem do New York Times, jornal eco de esquerda, sobre as urnas eletrônicas. O Marchese, obrigado por contar a minha história e a de tantos outros. Isso precisa acabar. Fui aluno do ministro Fachin por quatro anos e fiz questão de comunicar o que se passava à equipe dele, assim como as de todos os demais ministros. Todos sabiam exatamente o que acontecia no gabinete do Moraes. Isso é muito importante porque eu entendo a estratégia de alguns de virar e falar gente, não é hora de falar de eleição ilegítima, que não foi válida, que os outros ministros sabiam, porque senão o sistema todo vai ficar acuado e reagir em conjunto. Eu entendo a estratégia. A estratégia talvez fosse concentrar toda a munição no Alexandre, que está mais exposto, para ele cair. Mas, se o nosso compromisso é com a verdade, eu não sou estrategista político, eu não sou líder de partido, eu não sou oposição, eu sou um jornalista, um comentarista, um sujeito que defende os pires do liberalismo clássico com viés conservador há muitos anos, Estado de Direito, Rule of Law, Império da Lei, Democracia Representativa, Divisão entre os Poderes, tudo isso está ameaçado não é apenas por Alexandre de Moraes, é pela patota. Então, eu tenho compromisso com a verdade e com vocês, e, portanto, a obrigação de falar que são todos eles cúmplices. São cúmplices. Mas a ficha está caindo, né? Estadão. Moraes atravessou o limite em nome da democracia e por achar que redes são risco, diz especialista. O Estadão dando espaço para o André Marcíglia, que é um jurista de peso, que volta e meia está concedendo entrevista lá para a gente no Oeste Sem Filtro. Assine a Revista Oeste, a única revista também que presta nesse país. Nós estamos lidando e lutando contra esse tipo de gente. O Sleeping Giants Brasil, que tem o apoio do Luciano Huck, um isentão tucano, é respeitado pela turma do Supremo. Eles ficam pedindo a cabeça da Jovem Pan, essa eles conseguiram, da Gazeta, da Oeste, a minha, essas eles não conseguiram porque aqui tem testosterona. Só existem dois tipos de pessoas que não apoiam a regulação das redes. Extremistas que querem continuar mentindo e propagando ódio, sendo que eu desconheço página que propaga mais ódio do que o Sleeping Giants. E donos das redes sociais que não querem parar de lucrar. Os dois se completam. Bom, só existe um tipo de gente que defende a censura. Gente covarde, autoritária, medíocre, que vive no anonimato, como os responsáveis pelo Sleeping Giants Brasil, um movimento fascista. Fascista. Bom, pessoal, esse assunto, esse não, né? Não tem como não ter esse assunto em todos os vídeos, em todos os vídeos, em todas as matérias, esse assunto ainda vai perdurar. Começou muito quente, começou pegando fogo, agora veio os documentos, né? Comprovando. E agora a promessa é de que venha mais coisas pesadas por aí, porque o Elon Musk foi depor e ele falou que iria reativar as contas derrubadas no Brasil. se ele vai fazer isso, a gente não sabe. Agora, se ele fizer e a plataforma X continuar de pé no Brasil, aí a direita vai subir com força. Vai subir com força, as outras plataformas também vão subir com força. Então, o que a gente espera mesmo, né? Não desejando aí também que feche a plataforma, é que ele libere esses perfis, porque não faz sentido o perfil ser banido, sendo que a lei é para banir a postagem, o post, e não o perfil por completo, né? É o post que tem que ser banido caso o post viole as leis do país, viole as regras da plataforma da plataforma do X, né? Porque cada cada plataforma tem as suas políticas, né? Cada uma é de um jeito, um é menos agressivo, outro é mais agressivo, porque no X mesmo a gente não vê, não tem crianças acessando, né? Então, é uma plataforma mais para adultos, e aí acaba sendo acho que um pouco mais mais liberal os assuntos ali dentro. A gente fica aí esperando que seja liberado e que algo seja feito mesmo, porque esse assunto morrer já já, volta tudo e volta com mais força, né? Se a coisa não apertar, se a oposição não avançar, o negócio é que eles avançam em silêncio, a oposição relaxa. Ah, agora coisas estão andando, aí a posição bate a cabeça e acha que a bola vai entrar no gol sozinha, né? Não vai ter que correr para chutar, para fazer alguma coisa. Tem que correr, tem que ir para cima, aproveitar essa oportunidade e tentar matar esse jogo aí. Tem que matar o jogo, tem que fazer quantos gols for possível fazer enquanto o adversário está ali meio baqueado com o golpe, né? O golpe foi duro e o adversário está meio zonzo. Agora é a hora de finalizar esse adversário e a gente não está vendo a oposição se movimentar, pelo menos eu não estou vendo ninguém se movimentar. A gente vê o Congresso falando coisas que não é do interesse do povo nesse momento, são coisas que dá para ser feita mais para frente e os caras parecem que estão ali desviando, né? Eles próprios desviando o foco do que realmente seria necessário ser feito nesse momento e é o que o povo almeja, né? A normalidade, para haver essa normalidade alguém precisa sair de algum lugar ali, né pessoal? Ou então cair a ficha desse alguém e esse alguém nossa, eu realmente estava cometendo vários crimes ou voltar ao normal senão eu posso perder o meu cargo aqui, né? Senão o povo vai acabar me tirando daqui, mas o Legislativo está em silêncio ainda. Jornalista português detido pela PF anuncia a volta ao Brasil revolta servidores federais colocam faixa fora foram os que fizeram L, tá? Fora Lula abre aspas fora Lula inimigo da educação em universidade vocês sabem que universidade é PT puro, né? Ministério Público abre investigação contra a prefeita que jogou livros infantis doados pelo governo Lula no lixo por quererem abre aspas induzir crianças e adolescentes certinha essa prefeita aqui, né? Certinha 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 não digam que ela está errada porque eles estão querendo levar uma ideologia às crianças para que elas cresçam já com a mente deles que é o que mais tem hoje, né? Invasões 2010 que a gente já viu ontem é isso aí pessoal vamos ficando por aqui já já a gente traz mais aí alguma notícia para vocês que a gente não